Explodindo a beija-flor de Nilópolis, e ela vem, este ano com uma África rica, real, o enredo da vida com o passado, em todos os detalhes pra você ligado na Globo. Esse é o detalhe da comissão de frente, caminhos abertos, Áfricas, realidade, realeza e axé. E pela primeira vez, uma mudança na comissão, em vez de bailarinos, que a escola sempre via os bailarinos da Gisleine, a escola agora investiu em jovens da família, da comunidade, que representam aí a gênese africana. A comissão de frente, fazendo sua evolução, Neguinho da beija-flor, canta, canta Neguinho, olha o Neguinho da beija-flor aí, gente. Música 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 que estão aí como antílopes, pertinho do casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, elas são as bailarinas que sempre acompanhavam a Gislaine Cavalcante. Como esse ano não puderam sair na comissão de frente, elas ganharam esse lugar de destaque. São antílopes que vêm assim, perto do primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Aí estão eles, rodando, Claudinho e Selminha. A Selminha Sorriso. É assim mesmo que ela quer que escreva o nome dela, não é bom? Selminha com Y, Sorriso com Z no final. E é uma coisa espetacular. E aí vem o carro a abriá-las da Beija-Flor, o maior Beija-Flor que já passou na avenida. Porque aí é a visão da cultura, da negritude dentro da África, com os seus... com a realeza no sentido não só da dinastia dos reinos, como também da criação de toda uma mística que se transformou e viajou para o mundo. Foi para os Estados Unidos, foi para o Caribe, veio para o Brasil. E as baianas, elas só poderiam ser a majestosa África. Vem aí a altivez da girafa, a coragem do leão, na sequência da fauna africana. Ou seja, Chiquinha Espinosa, todo enredo tem um jeito para ser visto, lido e apresentado de uma maneira diferente. Exatamente. Nós estamos vendo bastante diferença nesse enredo dos outros africanos que já passaram na avenida. E muito interessante o tipo de material que eles estão usando, que eles estão usando a balha com esses tubos, com esses canudos de tule, que está dando um efeito muito interessante. Aí está o leão, a coragem, e vai chegar a majestosa negra África. A gente destaca, né, a princípio a comissão de carnavalescos queria fazer uma África toda em azul e branco, as cores da escola, mas depois resolveram investir em cores fortes, para mostrar a força da realeza africana, como nessa alegoria. Aí. Xangô. O Alapim do Fogos é Zito Ávila. Xangô é destaque nesse carro, o quarto rei de Oió. A esposa dele, Yansan. Um pouco da cultura africana, vindo no desfile, muito da cultura africana, vindo no desfile da Besa-Flor. Preste atenção e procure, né, Maria? O leão, o marfim, o machado, que é o símbolo de Xangô, distribuídos aí nesse carro. Colocaram menos pessoas nesse carro do que é normal. Não há dramatizações, por exemplo, justamente para que essa alegoria e esses elementos que o Kleber setor se destaquem. Doze leões representam a altivez do povo africano, a majestade. E a estátua da escultura aqui na frente. A escultura de Xangô. E aqui a gente já vê bem essa mistura de rústico e luxo, que vai marcar todo o desfile da Beja-Flor de Neuropelis. Novas alas, negras, mina, cultura banto, vieram para o Brasil como escravas, viviam perto de onde hoje é a República de Gana. Deste passeio pelas cores, pelas alas, pelo que está vindo na Beja-Flor. Saímos lá da apoteose, passamos aí pelo recuo. Vamos encontrar cada ala, cada alegoria da Beja-Flor. E tem escola vindo, né? Tem avenida tomada, tomada, 100% tomada. E aí, mais uma inovação da Beja-Flor, em vez de mostrar um navio negreiro, que seria uma visão clássica da travessia para o Brasil, eles optaram por mostrar os africanos sendo carregados no braço de Emanjá. Emanjá, a grande escultura, que já já a gente vai voltar a ver no detalhe, que domina essa alegoria, esse terceiro carro. Aí está uma Emanjá estilizada, toda feita em materiais metálicos e espelhos. Essa vinda para o Brasil, né? Passamos, então, pela região que hoje é Gana, Costa da Guiné, Angola, Nigéria, Benin. O Malês, que eram os negros muçulmanos, os negros do Congo. E chegamos aí nos braços de Holocum, a Calumbo da Cruz ao Mar. São 41 mulheres nesse carro da comunidade, fazendo dramatizações, mas também com liberdade para sambar. Mas atrás do carro, vocês vão ver aí as mulheres da comunidade compondo a alegoria da Beja-Flor. Usado aí o misticismo, no sentido, nos sentidos da palavra Calumbo, o misticismo foi escolhido. E aí a rainha, rainha da comunidade, 16 anos. Raíssa Oliveira. Chegando, então, do dobre, a bateria do mestre Paulinho, junto ao carro do som, trazendo o neguinho da Beja-Flor. A voz do neguinho, como diria Haroldo Costa, não resta nenhuma dúvida. E a bateria entra aí no recuo, Dudu. Olha, realmente a bateria da Beja-Flor, é um espetáculo mesmo. Mestre Clínica da comunidade, Paulinho que chegou depois. E a voz aí do grande neguinho da Beja-Flor, 32 anos.